Fala galera, beleza? Esse é mais um Papo Reto em 2 minutos. Galera, o tema de hoje é legado. O que é o legado? O legado é aquilo que você deixa depois de passar por algo. Então, por exemplo, você hoje está passando pelo esporte. Eu falo muito isso para a galera que é tudo passageiro. A gente não vai ficar no esporte até 80 anos, 90 anos, até queremos, né? Mas nem sempre isso é possível. Então é muito importante que tipo de legado, que tipo de história, que tipo de mensagens você vai ouvir sobre o seu nome depois que você deixar o esporte. Isso é muito importante, galera. E pense nisso todos os dias quando você entrar em campo. Pense na conduta que você vai ter, nos amigos que está fazendo, nas situações em que se envolve. Isso é muito importante. O esporte é uma socialização. Não existe inimigo. Do outro lado do campo estão seus amigos. São pessoas que, assim como você, compartilham um gosto sensacional pelo esporte. Então o tema do Papo Reto, que é legado, é exatamente para que você possa refletir um pouco sobre isso daí. Vale as brigas, as discussões, as encrencas que você já arrumou dentro de campo. Isso tudo valeu a pena? Ou não? E hoje, se alguém te perguntar, ou se alguém perguntar para alguém sobre você, qual vai ser a impressão que ele vai ter do esporte? Então, assim, o esporte é pautado pela honra, disciplina, caráter. Então tente deixar o melhor legado que você puder. Tente deixar para as pessoas que te veem do lado de fora, como um veterano, tente deixar o melhor legado que você puder. Eu conheço muitos veteranos, alguns deixando um legado sensacional, ainda praticando o esporte, porque o esporte não é tão antigo assim. Outros já pararam de jogar, mas deixaram um legado, mesmo que por uma pequena fração de tempo que permaneceram no esporte, deixaram a sua marca. Então a pergunta é essa, que marca você quer deixar no esporte? Reflita sobre isso, tá? E que você possa, a partir do próximo domingo, sempre que entrar em campo, se fazer essa pergunta. Que legado eu vou estar deixando hoje, no final dessa partida? Isso foi o nosso Papo Reto em 2 Minutos. Tamo junto com esse homem.